Pessoal, nesta segunda-feira com chuva, estamos explorando, estamos explorando mais uma vez esse local aqui, aqui, no norte do Paraná. Este local, que parece um castelo, continua abandonado, ninguém se interessou em fechar as portas, lacrar, continua abandonado e ninguém dá atenção a ele. É um local onde já teve muito luxo, olhem só, escuridão, meu Deus do céu, o que foi isso, acaba de cair, ladrões já levaram os fios aqui, acaba de cair uma luminária ali atrás, olhem só, meu pai do céu. Bastante goteiras ali, olhem só, no meio do salão. Deixa eu pegar esse pau que pode servir de arma para mim, o que será que é isso? Uma cadeira. Parece um disco voador, não é? Parece um disco voador, lembra aquele filme, contatos imediatos? Parece aquela grande espaçonave, né? Escutei alguém conversando ali, eu acho que eu não estou sozinho aqui. Olhem só, essas madeiras custam uma fortuna, estão abandonadas aqui, ó. Aqui um armário tem valor, hein? Olhem só, cheio de cacarecos. Cheio de cacarecos. Aqui uma luva. Rapaz, um cofre. Alguém sabe abrir cofre? Rapaz, eu acho que deve ter algum tesouro aqui dentro, hein? Não acredito, olhem só, um cofre. Não tinha notado esse cofre. Aqui um banheiro muito pior do que os jogos mortais. mais banheiros. Mais banheiros. Oh, o que é isso? Me assustei com a minha própria sombra. Que cara corajoso, hein? Que cara corajoso que sou eu. Água entrando por todos os lados. Ali parece que tem uma joia. Um colar de rubis. Vocês estão gostando dessa aventura? Eu estou adorando. Adrenalina alta. Aqui, nossa, que aquilo. Uma cortina velha. Aqui, um armário cheio de cacarecos. Estou brincando, não tem nenhum cacareco. Tem isso aqui, olha. Rapaz, eu acho que tem pulga aqui. Aqui, uma clarabóia. Nesse local tem várias clarabóias. Aqui, a visão que temos do jardim. A parede nesse local está trincada com goteiras. Olhem só quanta água aqui. Eu vou pisar aqui, mas estou com medo que essa plataforma aqui, essa laje, possa cair comigo. Porque a infiltração já vem de muitos anos. Aqui, a visão do jardim. Você já tinha falado, Farina? Estou falando de novo. Vamos descer para baixo. Claro, Farina. Ninguém consegue subir para cima. Vamos descer. Aqui, um buraco. Está faltando um vidro do vitral. Vamos para as masmorras. O que é isso? Aqui, muito lixo. Ali, mais uma visão do jardim. Lá no jardim, tudo rebentado. Montes de pedra, de terra. Árvores cortadas. Aqui, mais uma lâmpada. Mais um... Uma plataforma de lâmpada. Aqui, chegamos... Num local onde... Não tem saída. Tem apenas um purão aqui. Assustador.